Ele diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levar lá de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele te fez Nessa briga eu não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou atenção E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida Para não perder essa guerra de amor Resolvi partir porque é impossível A ver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes estar com você No mesmo instante pensar que o outro Tudo lhe fez Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo E pensa em outro E pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três Não é vida